Por que a carapuça meio que pá? Porque a gente tinha falado disso na piscina, elas sabiam e tudo. E onde eu estava na oficina, não dava pra ouvir, estava um silêncio total. Eu estava lá com meus palitinhos, vendo como eu ia fazer a organização da casa, porque eu estava de fazendeira. E o Mion recentemente tinha dado um pito na responsabilidade do fazendeiro. E aí eu estou lá quietinha, mas já estava no grau do estresse lá em cima. Aí eu escutei a música. Você jogou fora. Aí eu levantei e fui lá, porque eu achei que era... Brava. Eu fui brava, mas eu fui controlada. Mas aí perdeu. Aí eu saí, não, a besteira que eu fiz, que eu tenho vergonha dessa cena, gente, que vergonha. Foi que eu fui na academia desabafar com os meninos. Que eu cheguei lá na academia, ó, depois fala que não é provocação. Ai, a hora que eu vejo isso. Gente, vocês já viram vocês alguma vez na televisão uma cena que vocês morrem de vergonha? Você tem, Lu? Ah, eu nem assisto. Não, uma coisa assim que você fez, você fala, meu Deus, rebobina, rebobina. Não, porque tinha muita gente ali que não sabia que vocês tinham namorado. Deve ter, tem, tem, sempre tem, né? É esse que é o lance. Tinha gente que não sabia que eles tinham namorado. Então, a galera era jovem, não sabia, mas os mais velhos sabiam, sim. É, mas os mais velhos não. Então ficou muita gente boiando ali. Por que que essa música mexe tanto com ela, né? As pessoas, muitos não sabiam. Mas antes teve o papo na piscina. Ai, vocês falaram. Teve o papo na piscina. Que a Luísa falou. Que o Luca, o Selfie, é apaixonado pelo Luís. E eu falei, ai, Selfie, a hora que sair, eu não falo com ele, mas eu vou tentar fazer a ponte de você conhecer ele. Carto Bocão abriu aquela bocona dele e falou assim, ai, você namorou ele, né? Ai, eu falei, ai, namorei, né? Vou esconder, gente. Na época, isso não foi, não é, nem fui eu que trouxe isso a público, quem trouxe foi o Gugu, na época. Ai, eu falei, namorei, tudo papo vai, papo vem. Falei, fez até música pra mim. Quem que não tem orgulho de falar um negócio desse? É verdade. Entendeu? E na época ele fez, na época eu lembro que ele tava sentadinho ali com o violão, tirando uma música linda, romântica, ele falou, essa música é pra você. Mas não era essa música, se você não. Não era outra. Não era outra. Entendi. Essa não, era outra. Era outra. Mas, gente, faz tanto tempo. Nem lembro da música. Não, eu não quis nem, eu quis apagar tudo que se... Você sente mágoa do Luiz não ter contado que era casado pra você? Eu, não, eu fiquei magoada dele não ter aberto qual era a real situação dele no momento. É isso. Não, porque, assim, ele falava que... O Lu, e assim, como que ele podia ser casado se a gente ficava junto pra baixo e pra cima? Não sei. Entendeu? Agora, ele falava uma coisa e ela me ligou e falou outra. E eu também agi por impulso, não esperei, não dei um prazo, não ouvi nem nada, já fui tomando a minha decisão. E era? Ah, e depois era uma relação deles que tava desgastada, porque logo na sequência ele já arrumou outra e depois já se separou. Então, eu não tinha nada a ver com isso, entendeu? Então, muita gente na maldade, ai, não, eu não gosto de homem casado, eu já fui traída, eu acho péssimo, eu não gosto, eu não gosto. Sim, eles falam uma coisa, ela falou outra. Não, você se envolver com homem casado, não adianta, você é quebra de rotina. Fora que você tá entrando numa coisa que não tava bem resolvida, né? Vai causar um sofrimento, vai causar... Pra você, inclusive. E pra família, às vezes tem criança envolvida, uma série de coisas. Então, o que eu acho que eu deveria ter feito? Vai lá, resolve tua história e se eu tiver disponível, a gente conversa. Isso eu deveria ter feito. E também quer saber? Não era pra ser, porque se tivesse que ser, tinha sido, tinha rolado... Bom, então, abre ou fecha a porta pra ele? Não, eu não abro. Mas também não fecha? Então, fechou. Fechei, por quê? Porque teve toda essa história da música, que eu levo pra um lado engraçado, divertido. Muita gente brinca comigo e fala, Luísa, ó, ele devia pagar você como assessoria da música. Não que eles precisem, é uma puta banda, ele é um cantor maravilhoso, não é isso? A gente ouve as músicas até hoje, né? Mas eu acho que pelo fato, assim, de, sabe, ele nunca ter comentado nada, nunca ter falado nada. O que eu recebo, Lu, no meu direct, de coisa engraçada, de criança cantando, das pessoas brincando, as pessoas levam por esse lado. E eu acho que ele poderia deixar o que aconteceu entre a gente lá no passado, porque eu acho que ele também não me perdoou. Porque depois eu fui lá e galhei também, né? Então... Tá animado o negócio. Então tá bom. Eu não posso vir aqui. Quando eu venho aqui... Você conta tudo. Fechou a porta. Fechei, não abro não. Ele tá sem humor na história. Faltou humor.